Se o Estado fosse uma pessoa, seria bilionária. O levantamento da Secretaria de Administração identificou 3.572 imóveis, alguns adquiridos há mais de 90 anos. O Estado tem imóveis da década de 40, 30, que nunca mais houve nenhum trabalho de melhoria dessa documentação. Então aquela rua onde ficava aquele imóvel, ela nem existe mais. Se fossem vendidos, renderiam cerca de 10 bilhões de reais. Nessa conta estão alguns prédios bem conhecidos, como o Estádio Serra Dourada, o Autódromo de Goiânia, vários hospitais e o próprio Palácio das Esmeraldas, sede do governo. É a primeira vez que o governo faz um levantamento completo do patrimônio do Estado. E o Censo descobriu coisas surpreendentes. Goiás é dono de imóveis caros, bem longe daqui, e de outros aqui mesmo, também de alto valor, mas ocupados por particulares há muito tempo e de graça. Nada menos que 644 imóveis públicos foram invadidos. Um deles, em Goiânia, pode custar 50 milhões de reais. Era usado como uma espécie de clube. O prejuízo para o Estado é enorme. A gente considera que nos últimos 20 anos, essas pessoas utilizaram esse imóvel para fins comerciais. E esse recurso poderia ter retornado para o Estado. E agora a destinação dessa área vai ser para ser alienada. Duas salas comerciais e um andar inteiro neste edifício na cidade do Rio de Janeiro pertencem ao patrimônio público de Goiás. Foram imóveis adquiridos na década de 60 e esses imóveis tinham objetivos diferentes. Um atendia o Crisa e também da antiga loteria do Estado. Goiás também é proprietário de um prédio em Belém do Pará e devendo o IPTU há décadas. É um prédio também com ambiência comercial e residencial. Ainda segundo o levantamento, o Estado tem quase 700 imóveis registrados em cartório, mas com endereços que não batem com a realidade e podem estar ocupados irregularmente. 71 propriedades podem ser vendidas imediatamente. A ideia do governo agora é que a gente faça uma gestão eficiente desse patrimônio em que aqueles imóveis que não serão utilizados pelo Estado, por vários fatores, que eles sejam alienados e isso volte através de uma receita importante para o Estado que possa fazer investimento em educação, saúde, segurança e outras áreas importantes. O censo não vai parar e tudo o que for possível vai ser vendido. A iniciativa tenta pôr o patrimônio em ordem e permite à população vigiar o que é dela. Os bens públicos não pertencem a governos. São propriedade de quem pagou para comprar, construir e manter. São do contribuinte. É justo que ele saiba o que andam fazendo com o dinheiro dele.